Olha lá, pisei e respondeu. Agora sim. Gostei da seleção máxima aqui em CV. Fala galera do canal My Cars, tudo bem? Meu nome é Thiago e hoje eu quero dizer para vocês o SUV mais vendido do planeta, Toyota RAV4. Pessoal, este Toyota aqui, ele vendeu mais de 1 milhão de unidades aí no planeta, então é o SUV mais vendido do mundo. Somente aqui nos Estados Unidos ele vendeu mais de 407 mil unidades no ano passado, agora 2021. Então realmente é o queridinho aqui nos Estados Unidos. Pessoal, quem está acompanhando o canal sabe que eu estou trazendo aí vídeos, estou fazendo um daily vlog nos Estados Unidos. Aproveitei as férias aí que eu resolvi tirar com a família, vindo para os Estados Unidos e estou trazendo aí esse conteúdo bem legal, diferenciado. Um daily vlog mesmo, falando de todos os conteúdos aqui, como que está aqui a terra do tio Sam nesse período aqui de janeiro de férias aqui de 2022, em relação a Covid, mostrando aí compras aí. Então está fazendo um daily vlog bem legal. O foco continua, claro, sendo sempre carros, por isso que sempre eu estou trazendo esses modelos. O Toyota RAV4 é o primeiro que eu vou trazer para vocês, mas vou trazer vários outros aqui dos Estados Unidos para vocês conhecerem. Então acompanha o canal pessoal que está um daily vlog bem legal. Espero que estejam curtindo e se curtir o vídeo, deixa o like. Me ajuda aí a compartilhar o vídeo para eu não parar esse trabalho e continuar trazendo aí as novidades aqui dos Estados Unidos. Mas vamos falar então aqui do Toyota RAV4 2021. Olha que legal que está esse carro, esse SUV aqui. Vamos ver também a diferença dele em relação ao modelo no Brasil. Esse então pessoal, como eu falei, é um RAV4 2021. Olha que legal que é o RAV4 aqui nos Estados Unidos. SUV mais vendido nos Estados Unidos e no mundo pessoal. Olha que legal. Bom, vamos iniciar aqui falando então, antes de mostrar todos os detalhes externos. Vamos começar falando da motorização que ele vem. Deixa eu abrir o capô aqui para vocês. Vamos lá. Ele não tem amortecedores, o que dificulta um pouquinho aqui, mas ele não está aqui. Ele não tem, como eu falei, os amortecedores. Você tem que puxar a alça aqui manual. Isso aqui é ruim, mas fazer o quê? Ele tem isolamento acústico aqui. Esse, por sinal, já está até descascando aqui. Pelo jeito está sendo bem utilizado esse carro aqui nos Estados Unidos. Então pessoal, qual que é a motorização que é esse RAV4 que eu estou mostrando para vocês? Esse é o gasolina, 2.5 litros, 4 cilindros. Então esse motor, pessoal. Potência, 203 cavalos de potência e 24 kgf de torque tem esse motor aqui. Ele vem associado a uma transmissão automática de 8 velocidades nesse modelo aqui RAV4. Então ele é um pouquinho diferente do modelo brasileiro lá que nós temos. Lembrando, pessoal, que essa aqui é a versão somente gasolina. Gasolina, não é o hybrid que nós estamos... Para o Brasil atualmente ele só está indo a versão hybrid. É o motor 2.5 também no Brasil. Porém é o hybrid lá que tem três motores elétricos. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é somente combustão. Então vamos fazer um teste também andando com ele para mostrar para vocês como que é o comportamento desse motor aqui. 2.5, 4 cilindros a gasolina. Vamos continuar externamente? Aí, continuando externamente aqui. Bom, já podemos ver alguns detalhes. Farol, pessoal, dele. Full LED. Então o farol aqui principal, ele é em LED. Full LED. O farol de neblina aqui, ele também... Ele vem... Detalhe, pessoal. Farol Full LED vem em todas as versões disponíveis aqui nos Estados Unidos. Então desde a versão de entrada, que não é essa aqui. Essa é uma XLE. Eu já vou mostrar para vocês também todos os detalhes da diferença dela. Mas desde a versão de entrada, ele já vem, então, no caso, com o farol Full LED. Esse aqui nós já ganhamos, então, farol de neblina. É um farol de neblina convencional. Não é em LED, tá? Então são lâmpadas comum. Eu sei que tem opção lá que vocês podem adquirir um pacote que transforma também em LED. Outros detalhes aqui. A grade. Bem legal, né? Essa grade aqui é bem interessante com o logo da Toyota ali na frente. Aqui nós temos mais uma gradezinha na parte de baixo. Esse detalhe aqui também é como se fosse uma entrada de ar que ele tem aqui na parte do capô para ventilação, provavelmente. Esses detalhes aqui são num preto fosco. A frente do RAV4 está bem bonita, né? Olha que legal que está à frente dele aqui. Bom, esses detalhes, o que mais nós temos aqui? O capô tem esses vincos aqui, um pouquinho diferenciados também. Dão um ar diferenciado aqui para o RAV4. Detalhe, pessoal. Esse é um 2021. No Brasil, por exemplo, agora já chegou a linha 2022. Aqui também já tem nos Estados Unidos a linha 2022, é claro, né? Aqui com certeza sai antes os modelos, né? Mas o que ele mudou basicamente, pessoal, da frente? Ele, o farol principal, continua full LED, porém ele está um pouco mais afinilado na versão 2022. Ficou um pouquinho mais, um ar futurístico, né? Mais bonito. E perdemos na linha 2022, nessa versão XLE, o farol de neblina. Ele não tem mais aqui o farol de neblina lateral. Ele tem, continua o espacinho ali, ele tem essa gradezinha, mas não é mais com o farol de neblina. Estranho, né? Eu achei que eles poderiam ter mantido um farol de neblina, mas tiraram na linha 2022. Dessa versão aqui, pelo menos, XLE. Continuando, pessoal. Rodas, essa versão aqui, então, XLE, ela vem com rodas Aro 17, com esse desenho aqui. A medida dela, 22565R17. É um desenho, bom, de gosto, né? Eu não achei nada interessante, atraente. Mas, nessa versão aqui, ele vem com rodas 17, né? Nas versões superiores, já vem com a roda Aro 19, bem mais interessante. Na lateral, espelho, claro que vão ter repetidores de seta. Esses espelhos retrovisores, pessoal, não são rebatíveis eletricamente aqui na versão XLE, mas, pelo menos, ganhamos, temos, né? Nessa versão, o sistema de monitoramento de ponto cego. Então, nós temos monitoramento de ponto cego, mas não são rebatíveis eletricamente. Chave é abertura presencial. Então, aqui você colocou a mão, ele abre o carro para você. Eu já vou mostrar a chave para vocês na sequência. Tem esses detalhes aqui, cromados, né? Esses acabamentos, rackzinho de teto. Aqui está legal, ó. Isso faz parte de um pacote aqui, tá? Então, o pacote ganha teto solar. Isso é bem interessante, na minha opinião. O teto solar faz bastante diferença. Então, o teto solar, o que mais que nós temos aqui nele? No Hav4 2021, ó. Aqui ele já disse, tem embleminhas dizendo XLE. Lanternas aqui, elas são em LED, tá, pessoal? A lanterna é LED, porém, as luzes aqui eu estava vendo de seta, por exemplo, dele, tudo é luz convencional. Mas a lanterna principal ali, realmente, as luzes são em LED. Vamos continuar aqui atrás. O logo Toyota está aqui. Temos a câmera de ré acoplada aqui. Do outro lado, o Hav4. Aqui também, esses acabamentos são em fosco. Temos dupla saída aqui de escapamento, com ponteirinhas, né? Cromadas, bem legal. O que mais que nós temos aqui atrás ainda? Bom, na traseira seria isso, pessoal. Deixa eu mostrar a chave bem rapidinho para vocês dele aqui. Aqui, estou com a chave do Hav4 2021, abertura e fechamento, abertura da tampa traseira. Esse aqui também é elétrico. E o sistemazinho aqui para você localizar o carro quando você perde no estacionamento, né? Esse hold aqui se segura, que fica buzinando lá para você localizar o carro. Pessoal, vamos lá. Então aqui, ó, abertura. Dei dois cliques e segurei. Ele vai abrir o porta-malas. Opa, falhou. Dois cliques e segurei. Vamos ver. Aí, agora abriu. Então está lá. Isso aqui também, pessoal, aqui nos Estados Unidos é um pacote, tá? Isso aqui faz parte de um pacote. Ele não é, não vem de série, então, essa abertura elétrica. Você tem que comprar ou adquirir um pacote. Nesse caso, na XL era o pacote teto solar mais abertura do porta-malas de forma elétrica. Aqui, pessoal, tem essa água que eles mandam. Não, com certeza não, né, pessoal? Isso aqui eu comprei no Walmart umas águas aqui porque dá muita sede. Está bem quente aqui hoje. Temos aqui, ó, vamos abrir aqui, ó. Opa, soltei até com tudo aqui. Então aqui, essa proteçãozinha aqui das compras que vão aqui atrás. O espaço, pessoal, é bem legal. Isso aqui nada altera, né, em relação às RAV4 que nós temos no Brasil também. Se eu não estou enganado, 580 litros capacidade de carga. É muito grande, hein? É muito bom para um SUV, né? Bom, se bem, é um SUV médio, né? Então nós temos uma tomadinha aqui. Aqui embaixo, vamos ver o que nós temos. Vamos abrir aqui só para a gente ver. Deixa eu só pegar aqui. Aqui temos um step, então, de emergência. Muito bom. Vamos fechar aqui. Do outro lado. Bom, porta-malas seria isso, né, pessoal? Para fechar, nós temos um botãozinho aqui. Cliquei aqui, ele já fecha automaticamente. Vamos continuar. Bom, externamente, seria isso aqui no RAV4 2021XLE. Vamos dentro agora dele. Já mostrei que temos sistema de monitoramento de ponto cego. A abertura, pessoal, então, é presencial. Colocou a tua mão aqui, ele abre o carro. Internamente, vamos ver o nível de acabamento, como que é no RAV4. Aqui, claro que é todo emborrachado. Isso é muito bom o acabamento. Com o soft aqui. Levantamento dos vidros com todas as subidas. One touch, abertura. E regulagem externa elétrica dos espelhos retrovisores. Lembrando que não tem rebatimento elétrico dos espelhos. É só regulagem dos espelhos retrovisores. Motorista aqui, o banco. Ganhamos os ajustes elétricos. Então, você tem os ajustes do banco, ajustes lombar também, somente para o motorista. O banco do carona, lá do passageiro, não é ajuste elétrico. É manual. Aqui são oito posições de ajuste elétricas. E lá, são quatro posições, porém, manuais. Não tem ajuste elétrico. Do lado aqui, pessoal, antes de entrar. Temos, então, aqui os comandinhos. Aqui é a luminosidade lá do painel principal, que eu vou mostrar para vocês. Luz automática e abertura do porta-malas. Então, esses detalhes aqui embaixo. A abertura do capô, que eu mostrei lá para vocês. E para a abertura do tanquezinho ali de combustível para abastecer, abastecimento. Bom, vamos entrar aqui nele. Bom, vamos lá. Internamente, deixa eu pegar a chave aqui. Chave, é claro, que é presencial, como eu falei para vocês. Por botão start-stop. Vamos ligar ele aqui. Já liguei no botãozinho start-stop. Aqui, pessoal, ar-condicionado. Deixa eu tirar aqui o som. Já tirei o som aqui do rádio. Vamos só deixar aqui tudo low. O ar-condicionado está ativado. É ar-condicionado dual zone, dupla zona aqui. Então, pessoal, isso é muito bom. Deixa eu até ligar um pouquinho aqui ele, porque está quente demais aqui dentro. Bom, pessoal, o painel. O painel está aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ele tem um painelzinho no central ali, digital, né? Você viu o que ele tem, mas é bem pequeno. O restante é todo analógico, né? As informações ali de rotação do motor, velocidade, é toda analógica. Mas ele tem no central ali um pequeno painel ali, digital. Olha que legal. Bom, o que ele tem aqui, pessoal, no RAV4? Parte de segurança, o legal, que aqui nos Estados Unidos é exigência máxima, né? Então, os carros já vêm com um requinte de segurança muito bom. Aqui nós temos os comandos do painel. Lá, então, que ele está mostrando para vocês ali do painel digitalzinho do meio. Aqui atendimentos hands, free Bluetooth para telefone. E do outro lado, a gente já começa a ter bastante tecnologia. Esse aqui, por exemplo, ele já está equipado, então, com controle de cruzeiro adaptativo. Então, se a gente clicar, ó, radar cruise control, já deu lá no meio. Então, ele tem controle de cruzeiro adaptativo. Você pode configurar a distância do carro da frente. Estão vendo que eu estou apertando aqui no volante esse botãozinho. E lá, ele já vai mudando a distância em relação que o radar vai ficar em sensibilidade para seguir o carro da frente. Aqui está mais distante, vai diminuindo. E mínima distância. Viu que legal? Isso é bem interessante, né? Também temos aqui o outro botãozinho que nós temos aqui. Que é o controle, o lane control, o lane keep, que você estiver perdendo o carro na faixa e você não tiver uma resposta. Ele vai emitir alertas e vai corrigir a direção para você, para você não perder a faixa ali quando você estiver dirigindo com o carro. Tem sistema de frenagem automático já com detecção de pedestres, pessoal. Então, se você tiver uma iminência de bater em alguma coisa e você não tiver uma atitude, ele freia o carro sozinho para você. Que nem eu falei, pessoal. Sistema de segurança nos Estados Unidos é impecável, né? Então, esses detalhes nós também temos aí no RAV4 vendido no Brasil, que vem para o Brasil e está indo a versão mais top, né? E o que mais, pessoal? Oito airbags aqui dentro. Olha que legal. Ele tem os airbags de cortina, airbags do banco. Tem duplo airbag ainda aqui na frente para os joelhos, airbags frontais. Então, pessoal, são oito airbags na Toyota RAV4. Isso é bem legal, né? Continuando. Que nem eu falei para vocês. Dual Zone aqui. Temos aqui o sistema para desligar o controle de tração do carro ali, de estabilidade e tração. Do outro lado, para desligar o Auto Stop aqui, o Start Stop. Isso aqui eu sempre desligo, pessoal. Daí você dá um comando ali, apertei ele e já aparece lá o Start Stop desligado. Eu não gosto desse sistema que sempre você anda com o carro e ele desliga para você automaticamente. Se você tirou o pé do freio, ele já liga o carro novamente. Eu não curto esse sistema. Então, eu sempre desligo, galera. Mas é uma tecnologia presente aí na maioria dos carros atuais, né? O que mais? Aqui no meio, parque, no caso, o freio de estacionamento é claro que é elétrico. Temos o botão Hold ali para te auxiliar. Temos três modos de condução. O econômico aqui, visando a economia de combustível. O normal. E o Sport. Eu vou fazer um teste andando com vocês aí com o carro na rua. E vou mostrar o modo Sport também para a gente ver como que é a pegada desse motor aqui. 2.5 a gasolina e 203 cavalos de potência. Nível de acabamento, muito bom, pessoal. Tudo emborrachado, né? Claro que seria num SUV desse aqui. O porta-luvas aqui, deixa eu mostrar para vocês. Um espacinho aqui dentro. Todos os detalhes aqui. Olha que legal. Teto solar. Então, nós temos aqui, bem interessante. Bem bom, né? Isso aqui faz diferença. Aqui para você fechar o teto solar, se eu clicar aqui, eu abri ele inteiro. Se eu apertar aqui, ele vai fechar. Deixa eu já até fechar ele aqui no botãozinho. E do outro lado aqui, pessoal, se eu apertar esse outro botãozinho aqui no outro lado, é para abrir somente a ventilação aqui do teto solar. Interessante, né? Então, pessoal, olha que show. Ainda contamos com esse espacinho aqui no meio que nós temos aqui. Esse aqui, pessoal, ainda não está com um sistema de... Não tem o carregamento de celular por indução, né? Mas tem várias versões aí atuais agora que eu sei que ela já vem com o sistema de carregamento ali por indução. Aqui, então, eu já mostrei para vocês dois porta-copos. Temos esse espacinho aqui no meio ainda, com saídinha USB aqui dentro. Mais um espaço. Os bancos, pessoal, são... Deixa eu tirar esses equipamentos aqui. São em tecido. Nessa versão, eles são de tecido. Olha lá atrás. Eu já vou mostrar ali atrás para vocês bem rapidinho. Mas é em tecido. Então, aqui, essa parte aqui que eu queria mostrar para vocês na frente é isso. Toyota Rave 4 2021. Vamos agora, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês. Ah, eu não mostrei um pouquinho da central multimídia, né? É uma central multimídia de 7 polegadas, pessoal. É bem simples, assim, não tem nada de muita novidade. Ela tem sistema Android Auto e Apple CarPlay. Você pode fazer, então, a conexão via cabo. Mas, assim, eu achei... A Toyota tem esse conceito, né? Eles não são muito... O foco deles não é muita tecnologia, né? Eles são aquele carro mais... Vamos dizer, aquele carro seguro ali que você tem em termos de segurança. É um carro confiável. Mas essa questão aqui de tecnologia embarcada, de entretenimento dentro do carro, que é uma multimídia, normalmente eles não são muito focados nisso, né? A gente vê nos carros da Toyota que, normalmente, não é o foco deles. Você vê aqui também, ó. O painel, por exemplo, é uma telinha digital apenas de 4,2 polegadas central, né? O restante é tudo analógico. Então, você vê que aqui... Apesar que esse aqui, o RAV4, ainda está bem legal esse design, né? Esse dual zoom aqui na frente, esse sistema... O painelzinho digital, tudo aqui que você tem as informações digitais. Está bem legal, né? Não tem como você dizer que não. Mas, assim, mesmo assim, ele mantém esse conceito mais tradicional, né? Não tem aquela inovação tão legal que a gente vê em outras marcas aí, né? Mas, então, pessoal, 7 polegadas, bem simples. Tem aqui, que nem eu falei, Android Auto e Apple CarPlay, mas é isso aqui. Pessoal, na parte aqui que eu queria mostrar para vocês é isso. Vamos ver a câmera de ré deles bem rapidinho? Do RAV4, ainda está aqui a ré. Olha lá. Ela tem linhas direcionais. É uma câmera bem simples, pessoal. Você não tem opção de zoom, nada. Que nem normalmente a gente encontra aí na maioria dos carros, ó. Não, ó. Estou virando o volante. Não são linhas dinâmicas, pessoal. Olha lá, ó. Isso eu achei que foi uma falha, né? Linhas dinâmicas eu acho que deveria ter aqui num carro desse porte, né? Mas não tem. Então, pessoal, aqui na frente seria isso. Eu vou mostrar para vocês ali, então, na parte traseira como é que ele é bem rapidinho para a gente ver as diferenças aqui que ele tem a mais. Vamos lá. Traseira aqui, bem rapidinho. Parte, que nem eu falei, pessoal, acabamento todo emborrachado com soft. Aqui você vê que realmente os cuidados de nível com acabamentos, eles são muito fortes aqui nos Estados Unidos, né? Então, esse SUV, ele é tudo emborrachado. Você não vê plástico, né? Nesses acabamentos. É, traseira, que nem eu falei, tudo, os bancos são todos em tecido. Temos um descansa-braço aqui no meio, ó. Se a gente puxar aqui com dois porta-copos, bem legal. Vamos ver bem rapidinho o espaço interno. Olha lá, pessoal. O banco lá na frente está regulado para uma pessoa de 1,81m, que é meu caso. E aqui atrás eu não ficaria apertado nem um pouquinho. Olha que legal. Tem um túnel aqui que atrapalha um pouquinho quem envia um ocupante aqui no meio. Saídinhas traseiras aqui não tem regulagem de potência, mas ela tem as saídas individuais. O espaço, então, é bom, pessoal. Deixa eu mostrar o espaço da cabeça aqui para vocês verem rapidinho. Olha lá, ó. Um espaço bem grande. Eu tenho 1,81m e ficaria super confortável aqui. Não me atrapalharia em nada. O espaço é bom, pessoal. Continuando, então, era isso. Espaço traseiro é excelente. Temos ali o teto solar que eu mostrei para vocês. E é isso. Internamente, pessoal, eram esses os detalhes que eu queria mostrar para vocês. Vamos lá. Estados Unidos. Vamos sair aqui para cá ao lado. Vamos pegar a esquerda. Vamos sair aqui. Vamos miguando aqui, hein, pessoal. Miguia se eu estiver errado, hein. Ah, já desligou aqui o carro. Tem uma coisa que eu não gosto é esse start-stop. Já vou desligar ele aqui porque não vai. Vamos lá. Ah, é. Está no modo eco aqui, né. Meio, não senti muito. Também não acelerei muito, mas demora um pouquinho para responder. Tem o delayzinho lá dela. Vamos lá. Deixa eu ir para o outro lado. Daqui um pouquinho vamos fazer um testezinho de... Vamos fazer aquela aceleração máxima aqui. Vamos mudar para o modo esportivo aqui também para testar. É bem confortável, né. É um SUV bem gostoso. Ele tem suspensão independente na traseira também. Então não é só na dianteira. As balanças traseiras também são independentes. Isso é bem legal. Isso já dá um conforto bem melhor aqui para o carro. E também uma segurança melhor para você, né. Você sente isso. Vamos parar aqui atrás. Mas... Aqui na sequência nós vamos virar à esquerda. A V4. Ah, pensem. É o SUV mais vendido do planeta esse carro aqui. É... Muito. O pessoal aqui nos Estados Unidos é fã desse SUV aqui. Vamos lá. Acelerar um pouquinho mais. É... Demora um pouquinho. Mas também, como eu falei, está no modo eco. Vamos mudar aqui para o modo normal. Vamos lá. Desativar aqui. Esportivo... É... Ó, vamos colocar no esportivo. Ele já até mudou a cor do painel. Quando você coloca o esporte, ele ficou vermelho ali o painel. Mudou a imagem. Aqui tem que ir reto. Ó, está aberto o semáforo. Ruim também até a gente se acostumar. Ele está com o painel aqui em milhas, né. A gente está acostumado sempre com... Quilômetros por hora aí no Brasil. Aqui você pega milhas. Então ele dá uma... É diferente, né. Você parece que está 37 ali. Mas eu estou tão baixa a velocidade. Mas não, né. Em milhas, né. Então ele está bem mais rápido. Passar aqui. Nós vamos manter reto. E já na sequência, nós vamos fazer um... Uma aceleração máxima aqui para a gente ver como que ele se comporta. Ó. Vou parar aqui, ó. Vamos sair e dar uma aceleração máxima aqui para a gente, ó. Ó lá, ó. Pisei e respondeu. Agora sim. Gostei da aceleração máxima aqui, hein. Você viu? Deu resposta daí bem rápida. No modo esporte. O motor 2.5 litros. Dá uma... Puxa legal. Mas assim. Não é nada, pessoal. Não é SUV. Não é nada de outro planeta, tá. O torque dele é muito baixo, tá. O torque, vocês viram ali, é 24 kgf. Para um motor aí 2.5 litros, eu acho que é um torque baixo, né. Mas é legal. Ele cumpre o papel dele, né. Por isso que ele é super bem vendido. É um carro bem... É o mais vendido aí. O SUV mais vendido por isso, né. Porque realmente... O que vocês acharam aqui do Toyota RAV4 2021 XLE dos Estados Unidos? Interessante o carro, né. Sabe o valor dele aqui nos Estados Unidos? Com os opcionais que eu mostrei para vocês. Teto. Abertura eletrônica da tampa traseira aqui do porta-malas. 30 mil dólares. Ele vai ficar em torno ali de 30 mil dólares. No Brasil, o nosso RAV4 que nós temos, ele sai por mais de 300 mil reais atualmente. A diferença de preço é absurda, né. Mas é claro, essa não é a versão hybrid, não é a versão híbrida lá que nós temos no Brasil. A versão híbrida, acho que ele sobe um pouquinho ali, não sei quantos mil dólares. Achei ele... Ele tem uma versão ainda intermediária que parte de 28 mil dólares na híbrida também. Porém, para ficar um pouquinho mais top e completo, achei ele vai para uns 35 mil dólares a versão híbrida do RAV4 aqui nos Estados Unidos. Mas é top, né. O que vocês acharam aí do Toyota RAV4 2021? Vou tentar ver se eu consigo achar um aqui nos Estados Unidos, um 2022, para mostrar para vocês a diferença dos dois carros. Mas interessante, né. Pessoal, o que acharam dos vídeos? Deixa no comentário lá se vocês curtiram o vídeo aqui nos Estados Unidos, estão querendo ver outros carros. Deixa ali os carros que vocês gostariam de ver. Eu vou tentar trazer aqui nos Estados Unidos para vocês. Então, deixa lá nos comentários se tiver algum carro específico que vocês queiram conhecer. Eu trago para vocês aqui nos Estados Unidos. Vou trazer vários outros carros. Vou continuar o daily vlog aqui, que nem eu falei para vocês. Não vou parar. Vou estar trazendo vários vídeos diferenciados. Então, acompanhe os próximos vídeos aí que vão ser conteúdos bem legais, bem interessantes, para quem quiser saber como que está um pouquinho a vida nos Estados Unidos agora. Pessoal, espero que tenham curtido o vídeo. É isso aí. Até o próximo vídeo. Fui!